Esse SSD aqui, ele é de plástico A versão de 256GB Blue Ele tem capacidade de 250GB É SATA 3, 3,5 polegadas com 7mm 5 anos de garantia, MTTF de até 1750 horas Temperaturas operacionais de 0 graus a 70 graus Isso aqui é a caixinha dele Vamos para o Windows Ok, agora aqui no Windows Vamos instalar o Crystal Disk Mark Assim Não vou botar ele agora Instalar o Wester Digital SSD Dashboard Vamos instalar assim Português Vamos instalar Vamos instalar Terminar. Ok, vamos executar ele aqui. Ok. WD Blue Solid State. Normal. Estado. Temperatura 24. Performance. Ferramentas. Verificar se tem atualização de fírgula. Não tem nada. Ok. Definições. Ok. Certo. Fecha aqui. Na caixinha. Não tem nada informando a velocidade. Cristal. Disque marque. Ok. Todos. Os Algin. Os Algin. E aí. Onde. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.